E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moretti. Hoje nós temos uma deliciosa receita, uma receita crocante. Hoje nós vamos fazer frango frito estilo americano. E antes de irmos para a nossa receita, eu espero que um pouquinho você inscrever no nosso canal, curtir os nossos vídeos e dar um like em cada um dos nossos vídeos. Ok? Então vamos à nossa receita? Então pessoal, iniciando a nossa receita, aqui nós estamos utilizando dois quilos de frango. Aqui nós estamos utilizando asinha de frango, contra coxa e a coxinha da asa. Aqui nós já limpamos, colocamos vinagre, fervemos, colocamos água fervente e deixamos de molho durante 15 minutos e depois lavamos novamente. Então o nosso frango está prontinho para ir à panela. Aqui a nossa receita vai ser da seguinte forma. Nós vamos primeiro dar uma fritada no frango, junto com alho, louro, sal e pimenta do reino. Vamos cozinhá-lo um pouquinho. Durante, quando a panela de pressão pegar a pressão, nós vamos deixar de 5 a 10 minutos na pressão e vamos desligar o fogo. Ok? Vai ser rapidinho, porque a receita original do frango, ela é feita com fritadeiras de pressão. Então é tudo mais rápido. Então para o nosso frango não ficar cru por dentro, nós vamos fazer dessa forma. Então vamos à nossa receita. Aqui nós já estamos com o nosso óleo já aquecido na panela de pressão. E agora nós vamos acrescentar o alho. O alho já está fritando. Já vamos colocar o nosso frango, para ir fritando. Vamos dar uma mexida. E vamos colocar o restante do nosso frango. Esse processo é para dar um sabor no nosso frango e para deixá-lo cozidinho. Ok, pessoal? Agora nós vamos acrescentar pimenta do reino a gosto e sal a gosto. E vamos misturar bem. Enquanto isso, nós deixamos numa chaleira a água já fervendo. Que também é para ajudar no cozimento e agilizar a nossa receita. Para não demorar muito o cozimento. Aqui agora nós vamos deixar aqui ele fritar um pouquinho. E voltamos colocando a água e o louro e fechar a nossa panela de pressão. Então, pessoal, agora a água já está fervente. Agora nós vamos colocá-la em nosso frango que já está frito. No ponto de receber o cozimento da pressão. Então, vamos cobrir todo o nosso frango. Aí, pessoal. Agora nós vamos tampar nossa panela. Primeiramente nós vamos mexer aqui um pouquinho. Só para aconchegar o nosso frango com a água. E agora nós vamos levar a pressão. Ok? Então, 5 minutos de pressão e está bom ao ponto o nosso frango. Então, vamos lá. Então, pessoal, o nosso frango ficou em panela de pressão durante 5 minutos. Quando a panela começou a dar o chiadinho, nós desligamos o fogo e deixamos a pressão sair naturalmente. E o frango ficou nesse aspecto cozido, firme. Agora nós vamos iniciar o empanamento dele. Vamos lá? Aqui, eu já deixei aqui 600 gramas de farinha de trigo. E 200 gramas de farinha de milho flocada. Aí eu já misturei as duas. E agora nós vamos acrescentar alguns temperos. Nós vamos colocar noz moscada, a gosto. Cominho, também a gosto. Vamos colocar páprica doce, defumada. Vamos acrescentar também orégano. Isso, a gosto, tá pessoal? Se você quiser colocar uma erva diferente, fique à vontade. Como o nosso frango já tem um tempero e ele está suave, nós vamos acrescentar um pouco também de sal, a gosto. Ok? E também uma pitada de pimenta do reino. Agora vamos misturar bem todos os ingredientes para ficar uma farinha bem temperada. Que vai dar um sabor todo especial ao nosso frango. Aí vai homogenizando a nossa farinha. Olha. Agora, pessoal, nós vamos dar início ao nosso empanamento. Mas primeiramente eu quero mostrar a vocês outro ingrediente. Nós vamos estar utilizando iogurte. Aqui nós estamos utilizando 900 ml de iogurte. Ok? Então, iniciando o nosso empanamento. Pegamos o frango. Primeiramente vamos passá-lo na farinha. Ok? Primeiro sempre na farinha. Depois a gente coloca no iogurte. Voltamos para a farinha. Nós vamos fazer esse processo três vezes de passar no iogurte. Ok? Ou seja, três vezes no iogurte e quatro na farinha. Voltamos para a farinha. Porque é isso que vai dar crocância do nosso frango. Ok? Mais uma vez. Bem empanado. Aí, pessoal. Assim deve ficar o nosso frango empanado. Ok? Então agora nós vamos empaná-los todos. E voltamos para iniciar a fritura. Ok? Então, pessoal. Já empanamos todos os nossos frangos. Então, vamos levar a gordura quente. Aqui, quando eu estava preparando, empanando os frangos, eu já deixei a gordura, o óleo. Aqui, nós estamos usando um óleo vegetal. Então, ele já ficou na panela. Então, vamos levar o nosso frango para fritar. Olha aí, pessoal. Agora, é deixá-lo fritar e voltar com o resultado da nossa receita. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Então, pessoal. A nossa receita está pronta. Olha que maravilha de frango frito. Olha a crocância do nosso frango. Olha que maravilha. Olha, pessoal. Que maravilha. Agora, é degustarmos o nosso frango com um molho barbecue caseiro. Vamos lá. Molhamos ele. Olha, pessoal. Que delícia. Hum! Bom apetite. Então, pessoal. O que acharam da nossa receita? Esse frango frito, acompanhado daquela cervejinha, é uma maravilha. Fica essa dica do Cozinhando com Moretti. E lembrando de curtir os nossos vídeos lá no YouTube, inscrever no nosso canal e nos curtir no Facebook, Instagram e Twitter. Ok? Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.